De Sergipe recebam o atleta Rafael Avatar O jovem que você vê nas imagens é Rafael Avatar Um dos maiores lutadores do estado Das 19 vezes que lutou, venceu 17 Foram 10 lutas no Muay Thai, invicto Que rendeu a ele o título de campeão e 3 cinturões Das 9 lutas no boxe chinês, Avatar venceu 7 Sempre assim, com humildade e muita garra Quem vê o campeão nos ringues, derrotando adversários fortes Representando sua cidade e seu estado Nem imagina o drama que é chegar até aqui Eu estou em Tobias Barreto, que fica na divisa de Sergipe com a Bahia No sul do estado É aqui no bairro Padre Pedro, nesta casa simples, que Rafael Avatar mora Treinar pesado todos os dias e enfrentar adversários é a parte mais fácil Difícil mesmo é encontrar apoio A próxima luta será em Ionápolis, na Bahia Estarei lutando na cidade de Ionápolis No primeiro Muay Thai Night Fight Que será uma disputa de cinturão, né? Uma revanche E dessa vez foi colocado o cinturão Para poder estar disputando do evento A NSI Computadores patrocinou a passagem Agora, Avatar luta para conseguir recursos para hospedagem e alimentação O que não deixa triste é porque Tobias Barreto com um comércio grande Da forma que é a capital dos bordados E só apenas um comerciante que apoia a gente, né? Que é a NSI Computadores Com um comércio enorme que nem a que tem O campeão precisa passar cinco dias na Bahia Não basta simplesmente treinar É preciso superar a desigualdade social Quem vê o jovem Avatar derrotando adversários nos ringues Nem imagina o drama que é chegar até aqui Se conseguir o recurso que precisa Terá a oportunidade de lutar mais uma vez E conseguir mais uma vitória Caso contrário Será derrotado Antes mesmo de subir ao ringue Pelo mais terrível dos adversários A desigualdade social Soumães A gente vai ficar juntos E pode ser mais� A gente vai ficar juntos